Estão abertas inscrições para a eleição da composição do Conselho Estadual de Saúde para o Bienio 2018-2020. A eleição está marcada para o próximo dia 29. Os detalhes agora com a repórter Sara Medeiros. Uma inscrição ela deve ser feita de forma presencial no Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos aqui com a presidente da comissão eleitoral que vai explicar para a gente, a Núbia Santana, todos os detalhes de quem quer participar dessa eleição. Núbia, essa inscrição tem que ser feita no Conselho. Onde que ele fica? Então, ele fica no prédio Maria Feliciana, ali no centro de Aracaju, aqui em Aracaju, no 22º andar. Agora, quem quer participar dessa eleição para ser membro do Conselho Estadual de Saúde? O que precisa fazer? Quais são os documentos que precisa levar? Os documentos, eles estão expressos no edital, mas a priori, assim, a gente diz que é o estatuto registrado, a última ata da nova diretoria registrada, CNPJ, precisa de um requerimento indicando quem vai representar a entidade, né? Cópia do representante da entidade. Então, o edital, ele está bem miudinho, bem detalhado, não vai ter dúvida. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigado, Sara.